Ontem a gente foi pra balada, né? E hoje a gente acordou podre. Bem podre, almoçamos. Almoçamos. E vai dar uma volta, porque é domingo e a gente tem que aproveitar. Exatamente. Isso que ele errou. É, e a Flávia lembrando que ela não lavou a cara, olha só. Não. Só passou a maquiagem por cima. Não, deve ser a maquiagem. Fala a sua entrada. Ah, a minha entrada. É o SP, é o S. Não quero. Qual é o seu pornô? Qual é o seu pornô? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Chama a polícia, chama a polícia. Aí a galerinha do Gabe. Agora eu tenho. Tá focada. Olha lá a nossa beleza ali, ó. Acredita que aqui é bolera, tá ligado? Ó, aí eu tenho que confiar. Ai meu Deus. Meu Deus. É agora, gente. A menina quer deixar a gente no meio do caminho. A gente precisa voltar pra São Paulo, gente. Não é hoje, tá? Só aviso. Não, não é. A gente vai se mostrar a vocês. Beleza, eu paro o caminho na hora que eu vou chocou. Calma, gente. Chama a lourinha ali, ó. Chama a lourinha. Pode vir com a bolada aí, putz. Se eu for estacionar lá na subida, vamos ter que arrumar uma pedra, tá ligado? Vai ter que descer, mano. Ai, gente, aqui é tão lindo. Deixa eu ver onde que a gente escreveu o FJ. O que é que bateu? Ai, o cara bateu. Gente, a menina saiu do caralho. Graças a Deus. A menina correu do ali. Não fui eu. Eu já ajudo. Eu não quero. Oi, gente, tá dando treta ali, ó. Tá dando treta. O cara do carro vermelho tá chamando o cara do carro vermelho que bateu no cara lá. Ah, vai tomar nesse cu, fofoqueira. Cara, eu sou um merda, menino. Corрыagem. Turma. Amor, você como dançarina é uma ótima namorada. Estamos aqui atentos para ver se ninguém bate no nosso carro, tá? Ou até vocês irem embora eu já sei esse passinho todo, tá? Corta! Corta! Corta!